E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é ebola Ao mesmo tempo você moda e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia se nada, eu tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Não dá mais pra aceitar, você é ebola Ao mesmo tempo você moda e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia se nada, eu tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Bora o Pitocinho do Zé Pressão do Jéguen É pra tomar cachaça, meu papá Seu Matheus Max, hein É o Serestão do MN Tem que respeitar, bebê Ô Pitocinho Essa é do do Zé Pressão do Jéguen Covardeci meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você me liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Tudo E trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem não presta por quem não presta por quem não presta por quem não perda Pra bagunçar minha vida, isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Oh, música! Tem que respeitar essa pedrada, viu, Pitoquinha? Oh, Bob Percunça! E diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do meu coração em partir Sem tua metade sou tão imperfeito Todo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorguir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar E como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar E te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Então vou te amar Então vou te amar E te amar Recomeçar Recomeçar E nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Outros terminaram de boar E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas tem o fim do eu igual Ao final desse quase E por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter E quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esqueceu um ex Já é puxado Tenta Esquecer Um passe amor E me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonado Não meteu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Teus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Ainda mais me sinto vivo Mesmo sendo falso lá Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes estão bem Que parece verdade O que você me fala Tô acreditando Mentes estão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me amas de verdade Ou sementes estão bem Não mudo Não tem jeito Não ser romântico E esse é meu defeito E esse é meu defeito Eu sou do tipo Que você sempre sonhou Nem mando flores com poemas De amor Soltando a pegada Vai, Pitocchi Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas sabe Que eu vou te levar No coração E guarda pra mim A nossa história De paixão E o que? É bom lembrar Quando tenta jogar Meu travesseiro Não vai perder Não vai perder O sono Com meu cheiro Pra não ficar Sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceitos Você é tudo Que eu sempre sonhei Essa é a tua Viu, João? Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas sabe Que eu vou te levar No coração E guarda pra mim A nossa história De paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Quando tenta jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com meu cheiro É bom lembrar Pra não ficar Pra não ficar Sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim Te amei Sem preconceitos Você é tudo Você é tudo Que eu sempre sonhei É o Serestão É o Serestão do Matheus Max Na minha vida Na minha vida Tu tens cara De tudo Que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós somos dois humanos E sorrimos Nós também choramos Oh papai Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Mesmo o volante Em direção A lua Em direção A lua É o Serestão do Matheus Max Eu quero ser Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Eu quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser feliz contigo Nós Nossas mãos Nossas mãos Mesmo o volante Em direção à lua Em direção à lua Essa é pra tocar no paredão, transforme o dião, viu? Pode pegar, bebê! Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Burrice, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Loucura, né? Mas eu troquei E o que? E coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar E agora a tua mãe Conheço alguém que jogou fora um diamante Por um instante Burrice, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Loucura, né? Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar E coração me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar E agora a tua mãe começa A Márcia Spajeio Traz o que te ressaca Que esse CD aqui é pressão, viu papá Ô, musical Te entreguei a minha vida Confiei e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser uma mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com os meus sentimentos Porque agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo as mentiras Estampadas em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser uma mulher de momento Me enganou ainda mais Me enganou ainda mais Brincou com os meus sentimentos Porque agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo as mentiras Estampadas em sua cara Porque agiu assim Mentiu pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo as mentiras Estampadas em sua cara Oh papai É o Celestão do Matheus Marques Esse até é pra tomar cachaça Viu, Pitocotecas Para o meu percurso Traz a dose, bebê